Bom, doutor Pedro, eu gostaria de falar um pouco sobre esse último episódio triste para os números, as estatísticas e para a violência contra as pessoas aqui em Itajubai região, que foi um possível estupro ocorrido recentemente. O que aconteceu de fato até onde a Polícia Civil já tem investigado? Bom, Otávio, houve na semana passada a denúncia de um eventual crime sexual contra uma adolescente, é um fato que ocorre não só em Itajubai, no Brasil, a Polícia Civil, através da Delegacia de Mulheres, está investigando com critério, levantando provas para que a gente possa identificar esse autor e levar-o à prisão. Fico um alerta para esses tipos de crimes, Otávio, de que é um crime que, na maioria dos casos absolutas, ocorre no seio da família. Então, há necessidade dos familiares, da sociedade, denunciar imediatamente esse crime. E por que isso? As provas que caracterizam um crime sexual se perdem em horas. Então, se você não consegue efetuar a coleta de material ou levantar essas provas emergenciais, você não consegue efetuar a prisão em flagrante desse suspeito ou pedir uma custódia que o juiz vai deferir e vai condenar esse rapaz. Então, se um fato ocorreu hoje, nós sabemos a dificuldade psicológica, do transtorno emocional que essa menina, que essa jovem, que a família sente. Mas esse fato deve ser levado às autoridades, para as providências, para que a gente possa tirar esse marginal das suas. Se a família espera um, dois, três dias, nós não temos elementos para fazer o flagrante e as provas fatalmente se perdem. No caso de um ato sexual com uma menor de idade, sendo consensual ou não, é considerado estupro, é isso? Nós temos um limite estipulado pela nossa lei, que são 14 anos, Otávio. Abaixo de 14 anos, se houve uma relação sexual consentida, é capitulado o crime de estupro de vulnerável. Acima de 14 anos, se houve uma relação consentida, não é considerada crime. É considerada crime se há violência ou grave ameaça. Isso em qualquer idade. Agora, se ela é consentida, há esse limite da idade de 14 anos. Ou seja, como o senhor colocou, se não há provas, se não há, em cima da acusação, imediatamente uma coleta de indícios ou de provas, a investigação fica muito mais difícil. Não, praticamente você não tem investigação a se fazer, porque você não tem elementos para provar técnicos, médicos legais, que houve uma relação sexual, que houve o esperma ou que houve uma lesão na menina. Então, essas provas se pedem muito rápido. Então, é um alerta à população de Itajubá, a toda a região, para que nós temos que prender esse marginal. É um marginal que não pode ficar na rua. Mas nós precisamos de prova, nós vivemos num Estado Democrático de Direito, Otávio. Nós precisamos de elementos para que essa pessoa seja julgada. E se nós não temos elementos, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Senão, nós vamos voltar a viver a barbárie. E nós não estamos, no século XXI para o XXII, podemos sustentar esse tipo de barbárie que nós já estamos vendo nas grandes cidades. Pois é, portanto, é preciso, doutor Pedro, responsabilidade na divulgação dos fatos para que injustiças não ocorram. Exatamente, Otávio. Nós vemos injustiças sendo feitas porque a pessoa é levada a notícias inverídicas. Nós precisamos acabar com o sensacionalismo. Nós precisamos preservar essa jovem fragilizada. Os meios de comunicação, a sociedade tem uma responsabilidade muito grande para com essa jovem. Nós não podemos sair tratando esse fato como um crime corriqueiro. Não é. Nós temos uma jovem em formação que precisa de cuidado, que precisa de apoio psicológico. E nós não podemos expor e não devemos. É uma responsabilidade dos meios de comunicação, escrita, falada, televisionada e dos órgãos públicos para proteger essa jovem. Então, as pessoas têm que ter uma responsabilidade contra isso. Não tratar isso como uma simples notícia que não é. Ok, doutor Pedro, muito obrigado pela notícia e pelas informações. Otávio, eu agradeço. E as portas da delegacia estão sempre abertas para você e todos os seus ouvintes. Ok, muito obrigado. Conversei aqui com o doutor Pedro Bezerra, delegado titular da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil. E aí